Meu nome é Marcelo Abadi, eu sou o Community Manager da Kiris, trabalhando no jogo Ballistic. Bom, a Kiris começou inicialmente fazendo Advergames, né? E hoje ela já tá com quase sete anos de empresa e a gente tá focando só em desenvolver mais o Ballistic e alguns jogos pro Cartoon Networking. A ideia é desenvolver produtos hoje, né? Ao invés de só ficar firmado em desenvolvimento de Advergames durante dois meses, seis meses. Então a gente tá pegando projetos um pouco maiores. Já o Ballistic tá em beta no Brasil desde novembro do ano passado. Até final do ano vai sair uma nova versão dele, por enquanto vai continuar em beta, só aqui no Brasil. E a ideia do Ballistic é trazer um FPS com gráficos Deep Away, só que pode ser acessível a todo mundo, né? Jogando através do Facebook sem precisar baixar nada. Então essa é a ideia do jogo mesmo. É, isso é legal, cara, por estar em contato com os jogadores, porque às vezes a gente só fica ali produzindo na frente do computador e tal. E a gente não vê a reação do público, a gente não vê o feedback realmente, o que que tá acontecendo. A gente sabe, ah, ok, apareceu um bug e tal, mas a gente não vê. E hoje eu tô tendo a oportunidade de acompanhar, né, também o que que o pessoal tá achando em tempo real, o que que precisa melhorar. E isso já ajuda bastante, né, de desenvolver o jogo. Uma coisa foi centralizar primeiro o beta no Brasil, porque o Alpha aconteceu nos Estados Unidos, que a nossa publisher é de lá, a Rumble Games, né? E a gente conseguiu trazer esse beta pra cá, e isso já foi um grande avanço no desenvolvimento, porque na hora de dar o feedback é muito mais rápido, muito mais ágil de conseguir isso, né? Com os jogadores. E então, ao longo do tempo, depois a gente teve entrada de mais novos conteúdos, novos personagens, novas armas e novos mapas. E agora até o final do ano vai entrar mais umas outras coisas legais, que por enquanto não dá pra revelar ainda. Na verdade tá rolando, o pessoal às vezes fala, cara, você podia colocar esse tipo de coisa, e esse tipo de coisa tá em desenvolvimento nesse momento. Então, e é complicado, porque a gente só pode agradecer o cara, valeu pelo teu feedback, valeu pela tua sugestão, a gente não pode dizer pra ele, cara, vai tá pronto daqui dois meses, isso que tu tá falando, sabe? Mas é curioso, e a partir de pesquisas que a gente fez, muita coisa também começou a ser pensada, a ser desenvolvida. Então, sim, a gente ouve bastante a opinião dos jogadores, de acordo com as opiniões ali que o pessoal expressa e se aparece na pesquisa, tipo, ok, isso é verdade mesmo. Então a gente acaba dando uma atenção pra isso. Mas a Ballistic não permite vocês publicarem o que vai ser feito, tem que ser surpresa pra todo mundo? É, surpresa até o final do ano, pra sair uma nova versão, porque vai mudar bastante o jogo, vai crescer bastante, assim. Mas por que não avisa? Por que não se avisa? Na verdade, daqui a algumas semanas a gente vai avisar que o Ballistic vai modificar. Ah, esse vai ser o primeiro aviso, né? Aqui eu já tô falando em primeira mão que vai modificar alguma coisa. É, mas por exemplo, tem coisas que são meio óbvias que vão rolar, por exemplo, novos mapas. Hoje a gente tem cinco mapas, né? São poucos mapas, na verdade. Então é óbvio que já tem novos mapas em desenvolvimento, mas a gente não tem... Ok, ele vai sair no mês de fevereiro, março, a gente não tem ainda, a gente não sabe como é que vai ser. É o sistema de classes também, como falaram. Sim, o sistema de classes também que vai entrar, mas também no final do ano. E que vai... a gente tá tentando colocar uma... porque como o jogo ele é... ele roda no Facebook, então ele é pra ser uma coisa social. E hoje a gente não tem ainda é jogar com os amigos, adicionar diretamente no jogo. Então a ideia é trazer isso também. E aí